A Guarda Civil de Guaíra tem um histórico de sucesso na sua existência, mas nunca se destacou tanto como nos últimos três anos. Sua atuação na defesa do patrimônio público, no auxílio ao cidadão, no apoio às polícias civil e militar, ao poder judiciário e participações em diversas campanhas realça a importância da corporação. A atuação da Guarda Civil Municipal de Guaíra também é essencial para o meio ambiente. Em Guaíra, a captura de animais silvestres e sua devolução ao habitat natural também é responsabilidade da Guarda. Com 21 anos de existência, os 25 homens que integram a corporação já fazem parte de uma história de sucesso. Em 2006, a Administração Municipal retomou os investimentos, visando modernizar a Guarda Civil de Guaíra. A Prefeitura adquiriu coletes balísticos para todos os membros da corporação e ainda 15 unidades da arma Taser, tornando Guaíra a segunda cidade brasileira a usar essa novidade tecnológica. Com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Guarda Civil de Guaíra adquiriu seis novas viaturas, sendo dois veículos Gol e quatro motos Tornado, novos rádios de comunicação, máquina fotográfica e filmadora e materiais esportivos para aplicação em programas sociais com o objetivo de reencaminhar jovens ociosos através de práticas esportivas. Esse investimento também garantiu a participação em vários cursos e treinamentos. Em Guaíra, que não tem corpo de bombeiros, esse trabalho é responsabilidade da Brigada de Incêndio da Guarda Civil Municipal. Com a Taser, a arma não letal que dispara um eletrochoque de 50 mil volts, a Guarda Civil de Guaíra foi requisitada para atuar até na cidade de Franca, a 130 quilômetros de Guaíra e com população oito vezes superior. O presidente da Câmara Federal, deputado Arlindo Quinalia, visitou a cidade e foi recebido e escoltado pela nossa guarda e passou em revista à tropa. Na Prefeitura, o deputado ouviu do prefeito Sérgio de Mello e do comandante da guarda diversas reivindicações em favor das guardas municipais. E o assunto continuou na capital federal. A administração de Sérgio de Mello, que sempre visou a valorização da pessoa, devolveu aos guardas municipais a autoestima. E estes homens, agora, sentem-se cada vez mais honrados em poder servir a municipalidade. Encontro na guarda desde 87, faço parte da primeira turma. Eu estou muito contente de ter entrado nessa corporação da guarda municipal. Muito feliz. Há mais de 20 anos que nós estamos atuando aqui em Guaíra. E a emoção é muito grande. Cada dia que a gente levanta para trabalhar, ou cada manhã que a gente amanhece cumprir nossa função, o serviço de guarda municipal é muito gratificante, porque a gente atua diretamente com a população. Eu ingressei na guarda civil municipal em 1993. Já se vão 15 anos de carreira, né? A instituição se tornou muito importante para mim e para minha família. E as guardas municipais é um segmento que já vem crescendo, vem crescendo muito. A guarda civil municipal hoje é uma realidade. Ela trabalha em pró à municipalidade e também a todos os cidadãos brasileiros. Trabalhar na guarda municipal de Guaíra, para mim, foi a realização do sonho. Pois, desde criança, tive vontade de servir às Forças Armadas. Foi aqui que consegui realizar o meu sonho, criar a minha família e educar para minhas filhas. Eu ingressei na guarda municipal em 1987. Foram 18 anos como subcomandante. E a partir do momento que o prefeito Sérgio de Mello assumiu a prefeitura, ele resolveu dar uma oportunidade para um guarda municipal de carreira. E isso foi muito bom para a corporação, né? Porque valorizou um dos homens que sempre lutou em defesa do nosso município. Em Guaíra é assim. No trânsito, no cuidado com a coisa pública, no trato com as pessoas, na manutenção da ordem e em tudo onde se faz necessária, a guarda civil municipal está sempre presente. Apostos, cuidando da cidade e de sua gente. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto